Dan Rádio Novela de Araque apresenta Olho Mal Uma história onde a mocinha se torna vilã devido ao sentimento de vingança e a lei do retorno é cobrada No capítulo anterior Marco Aurélio acabava descobrindo o endereço de Luisa e através de Rita o jovem se surpreendia com tal revelação que a Ruivinha soltava sem querer O que você disse? Fique agora com o penúltimo capítulo Ah, eu e essa minha bocona grande, viu? A Luís era quem devia estar contando pra você essa surpresa Não faz mal, Rita Mas me diga, é verdade mesmo? Sim, Marquinho Luís está esperando um filho seu Agora mais do que nunca o destino tem obrigação de unir vocês dois pois nesta história vai haver uma criança que é fruto do amor de vocês O jovem, muito animado sorria explicitamente abraçando a jovem Ruivinha que passava para ele o endereço da fazenda onde se encontrava a jovem Não demorou muito A irmã e o pai dele já estavam sabendo onde se encontravam a bela morena e os pais dela Para a senhora Olavo era uma boa Pois no dia seguinte o filho iria buscar os pais dela levando-os para ouvir a grande confidência sobre uma história que Teresa iria revelar Para ele o filho também iria acertar os ponteiros com a bela jovem que nunca conseguiu esquecê-lo Ainda mais agora que Luís está grávida Senhor Olavo estava ansioso para logo chegar o dia seguinte pois Teresa sairia do hospital e já nesse mesmo dia ela revelaria toda a história se o pai da jovem tivesse presente desvendando o porquê da loucura de Lucrécia No dia seguinte Marco Aurélio se dirigia até a fazenda onde ele iria encontrar a linda morena e os pais dela queriam ouvir a confissão reveladora da governanta que já chegava na mansão Beltrán saindo do veículo médico com a ajuda de enfermeiros que a locomoviam para uma cadeira de rodas Senhor Olavo, Renata e os demais empregados recebiam a governanta que era conduzida para dentro da casa A governanta parecia ter se transformado com a terrível situação que ocorreu para ela A mulher agradecia pela generosidade de todos com muita doçura na voz Não estava mais revoltada com sua situação Ela prometia que logo tinha que revelar toda a história do passado que ela não aguentava mais esconder O Senhor Olavo então dizia a ela que naquele mesmo dia ela iria por fim no grande suplício pois Marco Aurélio estava indo buscar o pai da jovem morena A Dondoquinha logo cedo chegava na mansão para ver a governanta que a abraçava dando-lhe um conselho Andréia, cuidado com a maldade que a domina Pois o futuro de quem só comete atrocidades e iniquidades é se estrepar Escute esse meu conselho Não queira terminar como Lucrécia, como eu e até pior como Olavinho e companhia Você sabe que eles morreram A Dondoquinha ignorava o conselho da governanta notando que ela já estava mudando devido ao sofrimento Alguns minutos depois a Dondoquinha se dirigia até a cozinha porque ela estava com muita sede pedindo um copo d'água A Ruivinha era quem atendia a Dondoquinha que torcia o bico para ela Rita então não fazia de rogada e contava a grande surpresa que seria como uma bomba para Dondoquinha que cairia num grande desespero O Marco Aurélio foi reencontrar a Luisa expondo toda a sua paixão para ela e os dois, como são apaixonados um pelo outro eles vão chegar nessa casa super abraçadinhos e envolvidos ainda mais agora que ela está esperando um filho dele O que? Filho? Do que você está falando? Apavorava-se a Dondoquinha É o que você escutou Agora ele está quase chegando na fazenda onde ela e os pais dela estão Sabia que eles estão pertinho daqui? Logo a minha amiga vai se casar e será muito feliz com o Marco e o filhinho deles Parece que você, Dondoquinha Andréia ficará nesta história chupando o dedo Provocava a Ruivinha Andréia parecia entrar num grande desespero mas ela se contia para não transparecer nada pois na sua cabeça ela tinha que se livrar da rival seja lá de qual maneira seria a garota se decepcionava com o rumo das situações caberia então maquinar um plano para acabar com a vida de Luisa para Marco Aurélio ser somente dela e falando em Marco Aurélio o rapaz já chegava na fazenda conduzido pelo outro empregado onde os empregados o atendiam o jovem dizia quem ele era e por quem procurava os empregados da fazenda chegavam na casa onde os patrões, os caseiros e a bela morena estavam tomando café da manhã todos eles, então sabendo de quem se tratava dava permissão para o rapaz entrar na fazenda Luís estava com seu coração saltando de tanta emoção o jovem Marco Aurélio deixava seu importado nas mãos de um empregado da fazenda que manobrava os corações dos apaixonados só faltavam saltar pelo peito o rapaz ficou conhecendo os pais da jovem Luisa que olhava para ele com muito dizer no olhar o casal então se abraçavam com muito envolvimento dando a Deus então a imensa saudade que um sentia pelo outro Marco Aurélio então depois de reencontros e conhecimentos juntava-se à mesa tomando o café da manhã o rapaz se afinava com os futuros sogros que falavam para ele que já sabiam que um dia ele iria atrás da filha deles o rapaz e a jovem trocavam olhares apaixonados sorriam sutilmente um para o outro Lara e Roberto enturmados na conversa falavam as boas surpresas que eles iriam ser pais e que se casariam em breve doutor Alberto mudando o rumo das conversas perguntava sobre a madame Lucrécia e a governanta Tereza o rapaz aproveitava o ensejo dizendo que a mãe estava na mesma internada na clínica e que a governanta possivelmente já estaria na sua casa numa cadeira de rodas ele dizia também que Tereza conhecia seu Nestor e que ela iria revelar um segredo do passado para Luísa já não era mais surpresa pois já sabia da história sabia pela metade pois ela e os pais não imaginariam o que mais veria à tona seu Nestor e os demais ficaram surpresos pois Marco Aurélio vinham buscar Luísa e os pais pois a governanta só revelaria a história diante da presença deles todos ficaram cabreiros com tanto mistério que a governanta fazia instantes depois passeando pela fazenda Luísa e Marco conversavam você ainda me ama Marco? perguntava Luísa sim eu te amo sabe mesmo depois de tantas coisas que aconteceram eu nunca consegui tirar você da minha vida eu sou gamado por você Luísa eu também sou gamado por você Marco e apesar de tudo que acarretou essa história eu me admiro muito por ter me perdoado eu quero dizer uma coisa para você que por tudo o que eu fiz hoje eu me arrependo amargamente se eu não tivesse agido por meios de vingança eu não teria sofrido o teu desprezo e a sua ausência esquece tudo meu amor o importante é que nós nos amamos e estamos aqui a garota e o rapaz se abraçavam fortemente com muito envolvimento Luísa então contava uma novidade para ele que sinceramente ele já estava sabendo através de Rita Ritinha sempre me ajudando então quer dizer que foi ela quem disse que eu estava aqui e que estou esperando um filho seu? a Rita é maravilhosa mesmo é uma grande amiga dizia Marco Aurélio eu digo o mesmo ela e esses amigos são os anjos meus aqui na terra Marco Aurélio abraçava a namorada e dizia eles são seus anjos e eu sou o homem que te fará muito feliz nesta vida eu vou cuidar muito de você e do meu pimpone meu amor nada e ninguém lhes fará mal o casal apaixonado então dava um suculento beijo de tirar o fôlego tempos mais tarde Luísa partia com o futuro marido e os pais também partiam com os patrões que também estavam indo para a mansão dos Beltranos onde Teresa revelaria o grande mistério que inquietava a todos numa tremenda curiosidade na mansão Beltrano a governanta estava ansiosa esperando pelo velho Nestor que era o principal para ela mas alguns como o doutor Sampaio a dondoquinha Andréia Tássio Rita Renata senhor Olavo e Robson já estavam marcando presença sentados no estofado finalmente Luísa chegava com Marco Aurélio os pais dela e amigos a família Beltrano então conhecia os pais da Bela Morena cumprimentando-os e também cumprimentavam a Bela Jovem que estava com suas mãos dadas com o jovem Riquinho senhor Olavo e os demais exceto Andréia notavam bem os jovens que estavam muito envolvidos era então um clima de conhecimentos e reencontros Rita Tássio Robson também conheciam seu Nestor e Dona Elza que reencontrava mais uma vez a governanta e numa cadeira de rodas estendia sua mão para cumprimentá-los e também por incrível que parecia a governanta estendia sua mão para a jovem Luísa que a olhava com muita piedade estendia sua mão cumprimentando-a Luísa com muita dó pela situação da mulher enfim que nunca foi boa para ela já tinha eliminado sua mágoa seus ressentimentos por tudo e por todos que não agiram corretamente com ela a Don Doquinha era a única pessoa que não estava se agradando com a presença de sua rival pois vendo o amado Marco Aurélio de mãos dadas com Luísa era como uma facada em seu peito todos então presentes a governanta começava a contar a história em cujo desfecho iriam entender o porquê do desequilíbrio da madame e o que o seu Nestor tinha a ver neste passado a governanta então começava a contar toda a história na fazenda trabalhava a jovem Tereza que era arrumadeira também fiel escudeira de Lucrécia Nestor era o capataz da família ele era também o namorado de Tereza Tereza e Nestor viveram uma torre da paixão entre colchos e rios Lucrécia sempre foi dominada pelos pais Tereza contava seu torre do amor para a amiga que ficava animada Lucrécia começava a olhar para Nestor com outros olhos o rapaz ficava constrangido como Lucrécia sempre se portava como uma garota ajuizada os pais tinham planejado uma viagem e iriam ficar fora durante um mês com os pais longe a jovem Lucrécia se sentia menos reprimida e mais livre na fazenda o estábulo entre cavalos e fêmeos Lucrécia e Nestor não se contiveram diante de uma forte atração e começaram uma transa inesperada longe dos olhos de todos principalmente de Tereza que estava sendo traída Lucrécia e Nestor calientemente se rendiam ao prazer Nestor aproveitava a situação e não estava nem aí com a sua pulada de cerca num lago distante da casa da fazenda Nestor se banhava com a jovem Lucrécia e eram surpreendidos por Tereza que eram pegos num caliente ato de prazer Tereza enraivecida rasgava o verbo xingando os traidores Lucrécia chorava envergonhada super arrependida devido ao fato as duas amigas deram basta na relação com o capataz nesta história toda as duas poderiam imaginar que iria surgir consequências algum tempo depois Lucrécia descobria que estava grávida ela então escondia a gravidez dos pais que eram super rígidos e moralistas ela então apertava a barriga com um cinto de fivela grossa Tereza se prontificava em avisar o capataz sobre a gravidez de Lucrécia que estava esperando um filho dele infelizmente Tereza não encontrava mais Nestor pois ele tinha ido embora sete meses depois novamente os pais de Lucrécia tinham planejado uma outra viagem e ficariam mais um mês deixando a filha sozinha numa noite chuvosa Lucrécia sentia fortes contrações estava um temporal ameaçador cheio de raios e trofões era uma chuva e tanto infelizmente não tinha como entrar em contato por socorro sem opção Tereza acabou fazendo o parto da amiga que gritava de dor nascia então um bebê muito morradinho primavera Lucrécia chorava por desespero e ter trazido um bebê ao livro o bebê chorava também envolvido nos braços de Tereza que comovia Lucrécia rejeitando o filho fazia um pedido ela pedia para que a amiga desfizesse do bebê abandonando na porta de um casal de criadores de porcos esses criadores tinham um chiqueiro que ficava do lado da casa Tereza não acreditava no que Lucrécia pedia abraçava o bebê com muita piedade ternura mas a perversa obrigava a amiga e chorando saia no meio do temporal com o bebê capa de chuva e o guarda-chuva Tereza estava com o coração sangrando ela não queria cumprir o pedido chegando até a casa dos criadores de porcos a jovem Tereza beijava o bebê e o colocava enrolado no cobertor entre a casa e o chiqueiro Tereza achava uma vasilha vazia onde os porcos bebiam água e colocava o bebê dentro o bebê por sinal estava protegido debaixo do beiral entre o chiqueiro e a casa Tereza executando o peito virava as costas e prosseguia só que o arrependimento a fazia falar com Lucrécia que também se arrependia enquanto isso alguns porcos do chiqueiro do casal de vizinhos escapavam da cerca e se aproximavam se da vasilha que pouco a pouco era afastada do beiral do telhado dos vizinhos pelos focinhos dos porcos já afastados totalmente a água da chuva molhava o bebê os porcos enfim enfiavam o focinho dentro da vasilha e Tereza a pedido de Lucrécia resolvia resgatar o bebê mas quando chegava até o local a desgraça a desgraça havia acontecido Lucrécia e Tereza choravam desesperadamente depois de tudo isso as duas fizeram um pacto de silêncio sobre essa história que enfim estava vindo à tona terminado de expor toda a história cabeluda a governanta começava a chorar dizendo foi isso que aconteceu gente eu me arrependi muito por ter feito o que eu fiz agora vocês entendem não é Lucrécia ficou tendo essas perturbações que a levaram à loucura devido a tudo isso que aconteceu no passado todos estavam horrorizados com o que acabavam de ouvir senhor Olavo e os filhos estavam perplexos com tudo e já imaginavam que desde época atrás Lucrécia sempre foi muito cruel pois mulher que manda se livrar do filho realmente merece ser punida eles também consideravam Tereza um pouco cruel por ter obedecido ao pedido da patroa a governanta dizia que todo o mal que aconteceu a ela e a madame foi castigo que merecidamente elas tinham que ser punidas seu mestre muito estarecido dizia caramba era pra mim ter sido pai de dois filhos Luísa muito chocada abraçava o futuro marido andou-lhe muita força pois o rapaz sofria ao saber que não tinha uma mãe daquelas que ele imaginava ter a dão doquinha também estava horrorizada com a história doutor Sampaio muito pasmo finalmente dava um parecer sobre o estado da madame explicando todo o fundamento das perturbações mentais que ela acarretou ele dizia também que sabia como trazê-la ao mundo sóbrio mas ressaltava que iria levar algum tempo para conseguir a façanha no mais os beltranos compreendiam que não seria fácil de a madame voltar a sua sanidade normal os demais calados olhavam para a governanta que se sentia muito mal pedindo que sua enfermeira particular a levasse para o quarto pois ela queria descansar Tereza então era levada para o quarto enquanto os demais permaneciam comentando a grande atrocidade do passado que acabou vindo à tona realmente o mistério tinha acabado o psiquiatra já enterado na casa despedia-se de todos os presentes dizendo que desempenharia ao máximo para Lucrécia voltar a ser o que era antes mas será que a madame iria mesmo voltar à realidade? Andréia muito quieta e sisuda prestava muita atenção em todos que estavam botando tudo às claras Luísa pedia perdão pelo ocorrido através de sua vingança que se arrependeu muito de ter revidado de tal forma com a ajuda de seus amigos que foram incumbidos de executar os seus planos senhor Olavo olhava para a cara de Roberto e se lembrava de quando flagrou a esposa saindo do motel no entanto a bela morena e seus aliados pediam perdão para tudo e dizia saiu lesada na sua vida e que se não fosse por seus amigos ela se sentiria desolada apesar de as atitudes não terem sido corretas a nenhum dos lados tudo foi relevado parecia então que finalmente depois de tantos climas pesados tudo iria começar a amenizar a felicidade para alguns que era de se esperar iria finalmente chegar para os que não sabiam da grande surpresa Luísa com as mãos dadas com o futuro marido dizia então estar grávida e super feliz pois logo já iriam se casar Marco Aurélio dava um juízo selinho na moça como um grande impulso de alegria Pita e Tássio também pegavam todos de surpresa revelando então que logo seriam papais Tássio super abraçadinho com a futura esposa também dizia que os pais dele estariam de volta ao Brasil Lara e Roberto animados com a alegria de todos aproveitavam o ensejo dizendo que dentro de nove meses um lindo bebê iria pintar pela frente clima maravilhoso e leve tomava conta do ambiente a alegria predominava no coração de todos exceto no da Dandoquinha que muito indignada e revoltada levantava-se do sofá pegando sua bolsa e pendurando pela alça no ombro a jovem muito irritada não aguentava e dizia vocês me enojam eu tenho nojo de vocês como pode senhor Olavo perdoar essa vingadora maldita os senhores seus filhos a perdoaram depois de tudo que ela aprontou com a ajuda desses amigos dela eu fico indignada com esse absurdo todos olhavam para Dandoquinha que continuava a botar a boca no mundo estou cansada de estar aqui de ouvir tantas patetices eu fico indignada com esses disparates esqueceram de tudo que aconteceu nossa todo mundo de boa parece final de novela acho melhor você ir embora Andréia viva sua vida e seja feliz dizia Marco Aurélio a moça aproximava-se do seu amado que estava com as mãos dadas com a futura esposa e dizia é dizer então que eu perdi Marco perguntava Andréia entenda que é com a Luísa que quero ficar é com a mãe do meu filho que vou me casar respondia Marco Aurélio deixe-me ir embora que estou me sentindo muito mal por aqui mas uma coisa eu digo eu não desejo felicidade para nenhum de vocês principalmente para você minha querida Luísa dizia Andréia encarando Luísa vai embora daqui Andréia siga sua vida e nos esquece dizia Marco Aurélio é o que eu vou fazer vão todos para o inferno seus malditos esbravejava Dondoquinha se retirando Dondoquinha enfim ia embora revoltada todos na mansão Beltrano criticavam o jeito da moça porém Dona Elza além de criticá-la se preocupava dizendo essa moça foi embora de vez né ela não vai mais perturbar não né fique despreocupada Dona Elza essa obsessiva já não vai mais fazer parte desta história tranquilizava Marco Aurélio será mesmo que Andréia vai sossegar o facho e esquecer de vez Marco Aurélio será que Luísa permanecerá em segurança com o passar dos dias apesar dos lamentáveis acontecimentos que ocorreram os pais de Robson resolviam promover o aniversário do filho a festa de aniversário seria no apartamento de Robson todos foram convidados para a festa muita gente inclusive alguns funcionários e alguns alunos da academia no prédio onde a Dondoquinha morava a jovem entrava no elevador para descer porém uma vizinha se aproximava-se rapidamente conseguindo entrar também no elevador ah obrigada por me esperar agradecia a vizinha não tem de que nossa você não me é estranha você não tem um canal no YouTube tenho sim por acaso você é minha inscrita perguntava Andréia seu canal não se chama Deia Jonskin exatamente você me segue para que sim adoro teu canal você deve ter uns 3 milhões de inscritos já né perguntava a vizinha tenho 3 milhões e 200 mil inscritos a minha meta é um dia desbancar a Camila Coelho e a Evelyn Regli ah mas logo você chega lá falta pouco o elevador enfim chegava ao subsolo nunca tinha te visto por aqui dizia Andréia é que na verdade só agora estamos tendo a oportunidade de nos conhecer dizia a vizinha então prazer me chamo Andréia e o meu é Cíntia legal te conhecer pessoalmente te sigo em todas as redes sociais também ai menina desculpe estar te alugando tá eu falo muito em frente paradas aos seus carros as duas jovens batiam um longo papo você costuma malhar Andréia perguntava Cíntia malhava na Corpus Fit você malhou na Corpus Fit eu também malho lá inclusive o dono vai fazer uma baita de uma festa que vai ser numa cobertura com terraço o Robson vai fazer uma festa você parece que conhece muito bem ele né sim ele é um noivo da minha ex-cunhada mas enfim vai ter uma festa né hum legal a dondoquinha maquinava algo em sua mente e ainda mais quando algo a favor viria a surgir o Robson inclusive convidou alguns funcionários da academia e alguns alunos mais chegados e imagine sou uma das alunas mais chegadas dele e tenho o direito de até levar mais uma pessoa comigo no aniversário dele você tem alguém para levar vai levar algum namorado que isso eu não tenho namorado não tanto é que na festa vou caçar um quero estar bem facinha você irá sozinha até que eu iria levar uma colega lá da academia mas ontem mesmo ela desmarcou nem deu a justificativa porque não vai ah não faço muita questão ela sempre foi furona então você irá sozinha topa ir comigo sim irei adorar dizia a Andrea com um sorriso pérfido e muito surpresa então está acertado vamos só esperar o dia da festa chegar alguns dias depois o grande dia da festa de aniversário de Robson chegava todos os convidados no terraço eram servidos pelos funcionários do buffet seus pais são maravilhosos Robson a festa está muito boa dizia Marco Aurélio valeu cunhadinho e que bom que está se divertindo e ao lado da sua morena respondia Robson estamos amando a festa e eu estou adorando os ritmos sou apaixonada por K-pop sou vidrada por todos os grupos dizia Luisa que a galera também curte é bom demais respondia Renata todos reunidos conversavam e se descontraíam rindo feliz a Dondoquinha enfim chegava com sua recém amiga toda linda e formosa com um vestido metalizado prata a loira ofuscava a todos da festa a Dondoquinha acompanhada com Cíntia aproveitava da ocasião chegando todo imponente com um belo penteado Luisa ficava tensa com a presença da rival porém Marco Aurélio ficava irritado e dizia por que você convidou Andréia Robson pirou na batatinha mas eu não a convidei eu convidei a minha aluna que teve direito a um convite estendido a mais uma pessoa respondia Robson e por coincidência as duas parecem ser amigas dizia Luisa expulsa essa garota rapaz expulsa essa cobra peçonhenta ordenava Dona Elza eu não posso fazer isso senhora respondia Robson e se ela apronta alguma coisa aqui na festa dar algum vexame vai esperar que aconteça isso dizia senhor Nestor ela não fará isso ela não é louca respondia Robson o que ela veio fazer aqui é se aparecer olha lá como ela é exibida dizia Rita você pode ter razão Rita mas a bicha é linda um colírio para qualquer homem dizia Beto Lara beliscava o rapaz repreendendo e dizia ela pode ter toda a beleza do mundo mas o que adianta de toda essa beleza quando ela não é inserida em sentimentos e caráter essa Andréia só casca a Dandoquinha enfim se aproximava de todos com a recém amiga sua festa está maravilhosa Robson parabéns dizia Andréia não estraga minha festa por favor pedia Robson claro que não em tais deixei seu presente na recepção vocês são amigas Cíntia perguntava Robson podemos dizer que sim né Andréia nos conhecemos tem uns 15 dias contava a jovem tudo bem se divirtam mas com moderação recomendava Robson tempos depois Luisa direcionava-se até o toalete e Andréia também aproveitava a ocasião para seguir a rival as rivais então lavavam as mãos no lavabo e conversavam conseguiu ficar com o Marco Aurélio né empregadinha não superou a derrota ainda Dandoquinha provocava Luisa quem disse que estou derrotada vão ficar com o Marco Aurélio nem que pra isso eu faço você beijar o chão pra morte no que está falando mulher a Dandoquinha abria rapidamente sua pequena bolsa de mão e sacava uma arma na cabeça da rival vou te jogar deste terraço pra morte sua desgraçada aguardem as emoções para o último capítulo eu vou te dar o último capítulo eu vou te dar o último capítulo